E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô gravando esse vídeo aqui rapidinho, não tô nem no cenário, vocês tão vendo que tá tudo até desmontado ali, não tô nem no cenário normal, justamente porque eu quero falar com vocês rapidão aqui, eu não vou nem fazer entre, não tem nada, que é sobre o caso do moleque lá que cortou a placa do YouTube, tá ligado? Isso tá gerando um puta buzz, tanto no Twitter quanto no YouTube já, desde ontem, a galera do Twitter pediu pra eu fazer um vídeo pra explicar, dar o meu ponto, dar a minha opinião, eu já falei lá no Twitter sobre ela, mas a galera falou, faz um vídeo porque a gente quer juntar tudo de uma vez. Bom, basicamente é o seguinte pessoal, o moleque foi lá, quebrou a placa de 100 mil dele, de 100 mil inscritos do YouTube, que é uma plaquinha que você recebe quando você alcança 100 mil inscritos, você faz o pedido lá pelo site do YouTube e recebe essa placa na sua casa, e ele, sei lá, por uma brincadeira, não sei, muito sem noção pra falar brincadeira, ele resolveu quebrar a placa dele e resolveu cortar no meio. Eu não quero falar aqui o nome dele ou falar qual é o canal dele, não vou deixar nenhum vídeo na descrição porque eu não quero dar mais visualização pra um cara babaca e idiota como ele, então eu vou só falar sobre o caso, vou nem citar o nome dele aqui. Basicamente, então, o que aconteceu? A comunidade começou a ficar muito revoltada, tá ligado? A comunidade de uma maneira geral, tanto o público quanto os produtores de conteúdo falaram, velho, qual que é desse moleque, tá ligado? Por que ele tá fazendo isso? Ele tá fazendo isso, obviamente, pra chamar atenção, ele deu pra, assim, eu assisti o vídeo várias e várias vezes, você percebe, assim, que ele foi meio babaca, assim, sabendo a consequência da parada, mas ao mesmo tempo não sabendo tanto a consequência. Ele falou, ah, vai gerar uns hate aí, uma galera vai ficar puta, mas foda-se. Mas acontece que pegou toda uma comunidade, porque a placa do YouTube, pelo menos pra gente, que tá fazendo conteúdo, que produz conteúdo de maneira legal, gasta horas editando, gasta horas trabalhando naquilo, pra gente é muito difícil você ver que todo resultado daquilo tem alguém fazendo, sei lá, às vezes um trabalho pior, ou às vezes até um trabalho também no YouTube, ganhou um prêmio daquele e, sabe, jogou fora e tratou aquilo como se fosse qualquer outra coisa. Beleza, pra ele pode ser qualquer outra coisa, pra ele pode ser só objeto, mas é um bagulho que eu disse no Twitter e que eu continuo concordando aqui. Tudo que vem fácil, você não valoriza o suficiente, tá ligado? Aquele presente que você ganhou fácil da sua mãe, aquilo que você ganhou fácil de alguém, aquele dinheiro que você ganhou, você acaba gastando, você acaba jogando fora, você acaba não usando porque veio muito fácil. Então tudo aquilo que é com esforço, você guarda com mais carinho. E essa geração nova, a gente tem muito, é muito fácil. Não é culpa, nem do público, nem das pessoas, mas como a galera consome muito YouTube, nem dos produtores de conteúdo, como a galera consome muito YouTube, então a gente tem canais que crescem muito rápido. Não dá tempo do cara realmente se esforçar e o cara vai lá, fez um vídeo e, mano, quando ele perceber, ele já tá amigo da galera e já tem um milhão de inscritos, tá ligado? E opa, isso aconteceu e o moleque tem nove meses de canal. Então acontece muito rápido, tá ligado? Então o cara meio que não valoriza aquilo, fala, mano, ganha essa plaquinha aqui, mas foda-se, daqui a pouco chega de um milhão. Porque pra ele de um milhão já tá ali, tá ligado? Tipo, já é um objetivo, aquilo já vai acontecer, sabe? Ele já vai ganhar aquela placa gigante de um milhão. Então pra ele é de cem mil, não é nada. Isso é ruim, sabe? Porque, e eu gostei muito da opinião da comunidade como um todo, até dos produtores de conteúdo, de perceber que realmente as pessoas, porra, trabalharam por aquilo, as pessoas sabem o valor daquilo, umas pras outras, e não gostaram nem um pouco do vídeo do cara. Então, velho, a comunidade tá de parabéns, o público tá de parabéns, os produtores de conteúdo estão, nossa, de muito parabéns, porque se revoltaram com a situação e falaram, velho, e aí, mano, qual foi? A gente trabalha todo dia, faz todo dia aqui, o público que assistiu um negócio bom, não que assistiu um negócio ruim, o público que tá ali, sabe o tanto de esforço, e você tá quebrando isso, tá ligado? Você tá ganhando esse prêmio, a mesma coisa, sei lá, mano, um cara que vai lá, atua pra caralho, faz tudo muito bem, e quer ganhar o Oscar, tá ligado? E aí, quando ele ganha o Oscar, vai outro cara, que também ganha o Oscar, e quebra o Oscar, e fala, ah, isso aqui é uma bosta, e joga fora, tá ligado? Não quero essa merda desse Oscar aqui, pau no cu. Então, é um negócio, a placa de 100 mil, pra todo produtor de conteúdo, é um motivo, sim, de orgulho, é um motivo, sim, de ser feliz, é um motivo de, sabe, tá muito feliz com aquilo que você tá fazendo, e falar, caralho, olha só, um dia, eu consegui, eu cheguei, já tive 100 mil inscritos, hoje eu tenho mais, hoje eu tenho menos, mas olha só, eu já estive lá, caralho, muito foda, parabéns pra mim, é um presente que eu vou guardar, quero mostrar pra todo mundo, mostro pra todo mundo, com o maior gosto do mundo, não é pra me achar, não é pra falar, olha só, eu tenho 100 mil inscritos, é pra falar, caralho, olha só, eu tenho 100 mil inscritos, tá ligado, eu consegui isso no YouTube, isso é muito da hora, então, um recado pro cara aí que fez isso, você é um puta de um babaca, você é um escroto, você não valoriza o próprio trampo que você faz no YouTube, e é por causa de pessoas como você, que o mercado do YouTube, às vezes, pode estar muito fudido, tem gente que não quer entrar, não quer investir, não acredita na força do YouTube, acha que ainda é um bando de moleque fazendo vídeo, por causa de pessoas como você, então, velho, põe a mão na consciência, aproveita que esse vídeo tem dislike pra caralho, tem vídeo pra caralho, coloca a mão na consciência, e fala assim, velho, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz errado? Velho, sério mesmo, pensa bem, e é isso aí, pessoal, esse aqui é meu recado, e hoje a gente vai ficando por aqui, demorou? Valeu, abraço e até mais.